Esse é um convite para que você venha fazer com a gente projetos de tecnologia, música e artes. Nesse espaço, pais e filhos podem trabalhar juntos e as crianças devem estar sempre acompanhadas de um adulto. Eu vou apresentar para vocês algumas pessoas que têm participado dos projetos com a gente. Meu nome é Gerson Luiz Bertematti, sou analista de TI. O meu intuito de vir aqui no Espaço Maked, eu sempre quis fazer brinquedos. A ideia que a gente tem é de ajudar as crianças a unir a prática e a teoria e deixar a nossa contribuição para o futuro. Eu sou o Leandro. Eu sou a Rafa. Eu sou o Fernando e eu estou aqui no Maker para aprender junto com a criançada aqui e poder contribuir também no que eu souber. Principalmente eu estou envolvido com uma parte mais de tecnologia, com artes também e até aprender um pouco de marcenaria se der. Meu nome é Clarissa, minha formação é na área de física. O meu interesse aqui no Espaço é o Arduino e também produção musical. Meu nome é Luciana, eu sou técnica em enfermagem. A gente faz parte de costura, artesanato. Meu nome é Edneia, sou professora de tecnologias e vim para o mundo Maker para trazer um pouco de conhecimento e buscar coisas diferentes. Meu nome é Luiz Ronaldo, eu sou professor de educação física. E a minha família está aqui presente com vocês. Fernanda, Sara que tem sete anos, Ana que tem cinco, a Kate que tem dois anos e meio. E a gente participa do Maker aqui para fazer várias atividades entre nós mesmos, com família, pai e filho, mãe e filha. Meu nome é Evelyn. Meu nome é Júlio. Meu nome é Jaime. Meu nome é Patrícia. Sou formada em Intras. Hoje a gente faz aqui costura, mexe com plantas para fazer reformas. Eu sou o Márcio, nós somos anfitriões desse Maker Space. Sou professor de física e também de tecnologia. Esse Maker Space disponibiliza diversas ferramentas, como furadeira, serra tico-tico, máquina de costura, além de diversos outros materiais. Caso seja necessário o uso de uma impressora 3D ou alguma máquina de corta laser, o Fabelab da Chácara do Jockey fica a 15 minutos de carro. Caso você tenha interesse em música, o espaço conta também com estúdio de gravação musical. Aqui você pode ver o aquário, também temos um piano, uma bateria, monitoração, uma interface de som, alguns instrumentos musicais e alguns amplificadores. Caso você tenha interesse em participar com a gente, preencha a ficha de inscrição abaixo na descrição. Esse espaço está aberto semanalmente todos os domingos, das 2h30 até as 5h30. E se encontra em São Paulo SP, no Parque IP, na altura do quilômetro 19,5 da Raposo, na mesma rua da 75DP. Abaixo na descrição você também encontra o site do Facebook, para que você confire sua presença nesses encontros. E também eu vou deixar um e-mail e um contato para o WhatsApp. Daqui em diante devemos estar postando vídeos semanalmente, dentro de 3 playlists. Cultura Maker, oficinas e projetos e música. A ideia é que cada um desses conteúdos produzidos fiquem com licenças abertas Creative Commons, uma vez que trabalhamos com visão open source. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like e faça sua inscrição no canal. E caso você tenha interesse em participar, você não precisa pagar nada. Traga seu material e contribua para adquirir os materiais coletivos. Aí é só você entrar em contato com a gente. Falou!